Já conhecem a sacolinha de Natal da Teixo Abril? Venha pessoalmente conhecer esse serviço, montar o seu kit personalizado e levar amor nesse Natal, presenteando quem precisa. Quer saber mais? 983-94-1114 ou o site sacolinhadenatal.com.br. Fazer o bem faz bem. Estou aqui com a minha família hoje, na Teixo aqui, passeando com o garotão aqui o dia inteiro também, a esposa gosta. Eu estou aqui no setor feminino e você vai conferir três opções de looks que vão brilhar neste verão. Aqui no setor masculino você vai encontrar muita variedade para todos os estilos. Dá uma olhada aí. Quase o ano inteiro a gente vem, estamos voltando e hoje com a surpresinha aqui, né, com esse rapaz que estava na barriga da última vez. Teixo Abril é a loja da família, você vai encontrar um excelente atendimento setorizado, um ambiente super agradável e completo, tem tudo aqui. Estacionamento, lanchonete, setor feminino, masculino, plus size, fitness, juvenil, lingerie, mijoteria, perfumaria, calçados, acessórios, também tem bebê infantil, cama, mesa, banho, utilidade doméstica e decoração. Você do ABC e região não deixe de conhecer a loja de Mauá. E aqui no Pari fica na rua Silva Teles 695, olha os horários. De segunda a sexta das 9h às 20h, sábado das 9h às 21h, domingo das 10h às 20h. Tudo isso é teixo Abril, é a loja da família. Vem pra cá!